Beleza? Começamos? Eu acho que sim. Bom, amanheci bem agora nessa manhã, pois é. Só que eu estou bem ansioso para assistir esse react, estive bem ansioso. E dessa vez eu irei assistir aqui a Maze Digital Circles, pois é. Pelo que muitos dizem, é um mistério, assim, que é uma série, acho que é uma série, tá? É uma série misteriosa, sabe? Tipo assim, possui muitos mistérios, pelo que eu ouvi falar. Até de um amigo meu que já assistiu o Digital Circles, ele falou que há muitos mistérios. Mas ele, eu acho que ele acidentalmente soltou spoilers, porque eu, tipo assim, ele meio que, tipo... Aí eu não vou meio que revelar para vocês. Mas eu falei, calma aí, cara, calma aí, calma aí, eu vou assistir ainda. Mas sabe? Mas bom, vamos dar uma olhada para ver no que é a respeito, né? Vamos dar uma olhadinha para ver no que é a respeito desse A Maze Digital Circles. Estou bem ansioso para assistir esse episódio piloto. Estou bem ansioso para assistir. Porque eu ouvi falar que já tem vários mistérios, né? Então, que ia ser um tipo de horrors, né? Será que vocês me entendem? Né? Bom, sem mais delongas, vou iniciar o vídeo. Acho que ele é meio que um terror psicológico, pelo que eu ia falar. Vamos lá. Vamos dar uma conferida no que é a respeito. Deixa eu ver se está certinho aqui o gravador. Deixa eu dar um teste aqui no gravador para ver se está certinho. Beleza. Vamos ao vídeo. Partiu, então. Vamos iniciar, então, isso. Beleza. Bora lá. Ah, peraí, peraí, peraí. Não começou ainda, não. Ah, beleza. Deixa eu dar uma olhadinha, mas... Tá. Pelo que eu vi aqui, parece ser os gráficos do Playstation, o Nintendo 64. E... Ah, só que não. Não é mais não. Tá bom. Ah. Ah, e dublado ainda por cima. Tá. Hum. O quê? O quê? Ah. E dublado é o cebolinha ainda por cima, cara. Foi louco. Vamos começar o nosso espetáculo. Tá bom, vamos ver. Tá. Hum. Nossa, o cara escondeu ali. Nossa, o cara... Ah. Ó, o palhaço não apareceu. Tá. Tá, magia. Beleza. Ok. Parece ser um telemantinho, parece. Olha. Aqui está aí. A saída ali. Nossa. Espera aí. Nossa. O que é isso? Nossa. Todo mundo já se... Tadinha. Quebrou. Quebrou. Quebrou o negócio. Eu quero que vi. Nossa, o otário novo. Nossa. Nossa. Outro humano? Todo mundo entrou nesta dimensão. Outro humano? Como é que eu... Como assim? Headset? Headset? Nossa. Meu Deus. Espera aí. Será que é o humano que acaba entrando? Aí? Eu acho que você colocou um headset estranho e... Eu acho que você colocou um headset estranho. Ou deve ter passado de experimento. Há várias teorias. Porque eu não consigo tirar isso. Não sei. Olha só. Tira. Vai ficar tudo bem. Engraçado que a galera acha normal, véi. O mundo aqui já passou por isso. Você só tem que se acostumar. Caramba. Nossa. Nossa. Nossa, só tem a palavra... É, a palavra é censurada. Nossa. Meu Deus. Tá soltando um monte. Tá frio lá. Desabafou. Pronto. Ah, tá. Tá testando os palavrões. Tá. Eu acho. O quê? Nossa. Esse é o X9. Olha o cara X9. Nossa, mano. Que X9, velho. Que X9. Não. Esse coisa demonstra ser muito X9. Aí, ó. Esse daí. Nossa. Aquele... Esse daí. Cara, esse cara aí deve ser muito X9. Esse daí. Aí, ó. Tá. Peraí. Ela tá entrando em loucura. Peraí. Acho que eu entendi. Mas uma dúvida. O que que acontece se... Se entrar em loucura? Acho que depois... Eu acho que acontece. Eu acho que... Eu acho que vai mostrar o que que ocorre. Se ocorrer, se ficar em loucura. Não sei. Vai rolar uma aventurinha. Meu Deus. Antes vou mostrar as dependências do nosso circo para a nossa mais nova integrante. O quê? Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Vem aqui. Fica renda. Vem aqui. Onde ficam os seus aposentos e também onde ocorre todo tipo de atividade. Certo. As delas são... Meu Deus. Travou, velho. Deu tela azul. Caramba. Tá. Piscina de bolinhas. Minigolfi. O quê? Meu Deus. Tá alterando? Tá. Ok. Meu Deus. Nós já temos tudo? É claro que não. Meu Deus. Esse é o... O vácuo. Nem eu sei o que tem aqui. Hum. Por isso ficamos... Tá bom. Nem ele sabe. Mais ou menos... Isso pareceu bem estranho. Ok. Eu te amo. Vamos embora antes que a lua fique ouçada. Nossa, voltou. Meu Deus. Nossa. Nossa. Meu Deus. Que nojo. É. Nossa. Essa aí já passou mal, velho. Que Deus. Foi uma saída de emergência que eu vi antes? Aquilo não é uma saída? Que saída? Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? Nossa. É. Do que você tá falando? Nossa. Eu garanto a você que não existe nenhuma saída mágica de emergência. Nossa. Esse cara parece estranho. Esse cara parece estranho. Parece que ele é algum antagonista, parece. Esse cara parece ser algum antagonista. Eu acho que ele é um dublador que eu conheço, velho. Acho que essa também conheço. Caramba. Por que eu não tô lembrado? Acho que essa também conhece. Já ouvi falar desse dublador. Mas não lembro qual é o nome. Que? Que? Nossa. Tá bom. Nome novo. Nome novo? Beleza. Nossa. Já tá entrando loucura. Já tá entrando loucura. Nossa. Nossa cabecinha. Que graça. Que graça. Ah tá. Tá bom. Manda aí. Manda a brasa. Beleza. Meu Deus. É péssimo. Qual é? Pony? Eu acho que eu sou. Cacilda, você tem razão. Jax, a gente tem que ter uma nova aventura para a mais nova integrante, a Fogli. Eu disse, eu tô 5 minutos atrás. Eu disse, eu tô 5 minutos atrás. O que? Meu Deus. Nossa. Seu paraceta. Tá bom. Tá bom. Que droga. Eu não quero uma aventura aqui dentro. Não se rete, Zobol. Eu vou criar uma aventura com a qual você pode escolher e não se envolver. Hum. Tá bom. Reveal meio que tipo mini. Tá bom. Essa zona pareceu suspeito, mas tudo bem. Eu sempre ia rolar por trás. Ok. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Olha, parece estranho. Tá. E por que essas criaturas humanoides fazem isso? Como faz para lhe pedi-los? O problema é de vocês. O problema é de vocês. O problema é de graça. Você precisa de desconto. Tá bom. Beleza. Ok. Nossa, já tá entrando loucura. Já, já. Quase entrou em loucura. Ah, é só mais uma daquelas aventurinhas do Caim. Elas são sempre divertidas pra... Você sabe. Entendi. Mas só me pergunto o que é que ocorreu com o... Palhaço lá que aparece colocando uma tábua. Nossa! De graça? Meu Deus. Coitado. Esse foi o Karma. Esse foi o Karma. Mano, esse foi o Karma. Ah, não. Eu vou morrer. Ai, vocês querem comer alguma coisa? Ah, espera. Vamos ver como é que está o Caosmo. Eu sei que ele adoraria conhecer a Pony. Tá. Pegaram o território do cara. Meu Deus. E junto pra ver como é que está o Caosmo? Não. Nem um pouco. Nossa, não. Não, nem um pouco. O Caosmo, o Biruta. Não te manda se eu falei com ele? Ele estava resmungando sem parar sobre uma saída? Hum. E qual você, Pony? Você pode ficar Biruta também. Estranho. Mas espera aí. Espera. Isso não quer dizer que uma saída deve... Então quer dizer que ele já entrou no questão de loucura? Meu Deus. Eu acho que... Gostaria de perguntar sobre a porta. Meu Deus. Se tudo fosse real, mas não é. Já está entrou loucura. Meu Deus. Ela ainda acha que estou sonhando. Belo incentivo aí, meu amigo. Eu estou melhorando desse jeito. Eu topo qualquer coisa. Desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Tome. Toma, barré. Beleza. Nossa. Meu Deus. Olha o cara ali. Meu Deus. Olha o cara. Tá bom. Beleza. Tá bom, né? Beleza. Minha máscara de comédia quebrou de novo. Gangly, você me assustou. Nossa. É aqui onde a gente mora. Tá, é o quarto. Beleza. E ele é... Agora que eu parei. Por que os dois estão com o X ali? Será que porque... Trai loucura? Ai, olha. É fofinho. Olha só o quarto fofinho. Ai, que fo... Eu achei o roteiro bem fofinho. Entendo entender direito em relação às aventuras. Pra começo de conversa, por que vocês participam bem? Tá, outro tem o X que eu não entendi o porquê. Não, nós até tentamos. Quando chegamos aqui, mas... Depois de um tempo, você se dá conta de que... Não dá pra ver. Tem um cara lá que nem faz ideia do porquê. Aqui tem o quarto ali. Não, já tá entrando loucura. Já tá entrando loucura. Ah, é o palhaço. É, acho que vai explicar o motivo, né? Não sei. Tá. Nossa, gente. Tá começando. Hum, tá bom. Nada. Estranho, hein? Meu quê? Caramba. Tem bastante curiosidade. Meu Deus. Chave universal. Mano. Mano. Cara, o que eu coloco esse medo? Caramba. Meu Deus. Meu Deus. Ah, então... Senhor, então é isso que ocorreu então com ele? Então é isso que ocorreu então com ele? Nossa, o cara vazou. X9. Ah, é isso que acontece quando enlouquece? Ah, entendi agora. Quando ele tava tentando buscar a saída. Ele tá atingindo o limite. Tá pra lá. Ah, peraí. Calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o cainho. Corre. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Cuidado aí. Escuta. Eu sei que a gente não ensinou o que deu pente. Quando você me pediu pra ficar rindo. Eu sou espiado e sem graça. Mas eu até achava não ser engraçada. Eu só tava pensando que eu te arruízo. Não, meu Deus. Nossa. Essa é loucura. Nossa. Nossa, mano. Não, não vai. Não vai. Não, não. Eu imaginei ir. Cara, acho que eu acabei imaginando isso. Porque o glitch parece ser contagioso. Parece. Mas corre, mano. Corre pela sua vida. Nossa. Tá pra lá. Tá pra lá. Vaz daí, vaz daí. Nossa. Nossa, mano. Vaz daí. Mas parece ser um experimento, cara. É uma impressão minha. Nossa. Os cara tão olhando, mano. Quer dizer. Mas parece que vai dar ruim, eu acho. Não sei. E aí? De boa? Jax. Dumbo, tá nesse buraco. Ah, legal. Como é que tá o cálculo? Tomara que ele ainda não esteja bravo comigo. Por causa das piadas dele. Ah, ele tá de boa. Na real. Eu acho que eu nunca vi ele tão feliz quanto tá agora. É sempre bom saber que ele ainda não ficou biruta de vez. Nossa. Faz aí. Aliás, ele pediu pra eu dar isso pra você. Nossa. Caramba. Meu Deus. E o bicho vai junto. Cara, tá bom. Meu Deus, não veio. Tá bom. Meu Deus. Meu Deus. Vai de calma mesmo. E os caras foram uma bola. Vamos ver se vai fazer... Strike? Strike? Ah. Ah. Espera. Meu Deus. Ficou puro porque não fez strike. Tá bom. Meu Deus. Tá. É uma coleção de insetos. Meu Deus. É uma coleção de insetos, vida. Eu acho que é um ninho. Meu Deus. Meu Deus. Cara, tá muito susto ali. Tá bom. Haggadah? Esse era o seu nome, né? Nossa, tá tudo bem. Tá cliteada. Eu não queria ter te deixado pra trás daquele jeito. Eu só... Olha a minha mão. Eu... Eu não sabia o que fazer. Olha, tá tudo bem O que você tem que fazer agora É achar o cair Ele vai ser capaz de dar uma vez A despedida da situação do cair Certo Nossa, reverente Pong ali Não quero que vi Tá bom, vamos lá buscar Tá bom, vai lá Nossa Mas antes, deixa eu Antes de ir, deixa eu ver se tá tudo certinho Aqui o gravador Deixa eu ver se o gravador tá tudo certo Eu acho que o gravador tá certo Se eu não me engano, calma aí Deixa eu ver se tá certo Eu acho que tá certinho aqui, se eu não me engano Deixa eu ver aqui se tá certinho Deixa eu ver aqui a qualidade Tinha que colocar uma pior qualidade aqui, né Porque, não é mesmo? Não é mesmo? Mas bom, até que tá ficando interessante Até, tipo, a série sendo beleza Estamos 15 minutos, beleza? Vamos cultivar Olá Caim Por favor, aparece A gente tá com um problemão Hum Tá Então vai tentar buscar Eu sinto que o mal tá por aí Sinto que o ruim tá por aí Tá Portas e portas Nossa Tomou uma Meu Deus Tá 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 Ah, invasão pela cidade Meu Deus Nossa Tomou Tá Isso Mã Ah, é a visão dele Se ferrou Corre Vá E daí Olha aí Olha aí Afinal Qual uma espécie Nojenta Nungos Miriana Se atreve a entrar No ninho Na mais gestora Olha o cara Ai, meu Deus Isso aí Agora, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ser desprezível Temos aqui Um selo Coelho Que fica dizendo Que tá fora Essa presença Minha figura Real Que absurdo Bom, como eu também sou da realeza Eu gentilmente gostaria de perguntar se Olha, vou contar ali Mais uma Me ajuda aqui, bando de idiota Que grosseria, meu Nossa Perdo pra perda Claro, lógico que perdo, meu Sua mão tá indo embora, meu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eita O bichinho tá glitchado ali Estranho Nossa Nossa Lá vem o reflexo dela Vai lá E isso aí Será vai? Nossa Nossa Vai lá Nossa Nossa Caramba Caramba Nossa Eu caí Eita Não trouxe ainda Você criou? Vai ou não vai? Vai, vai Vamos ver Peraí Eu vi alguma coisa Peraí Agora está em outro lugar Eu não cheguei a ver isso no trailer Ou se eu vi Eu não passei despercebido Ou eu passei despercebido Sobre essa parte Peraí Tá Tá em saídas Saídas Acima de Meu Deus Nossa 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 Mas você tá o bicho Nossa Mas você tá o bicho Nossa 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 Eu sou o cara. Nossa! Deu um fatality. Nossa, tá macetando, bicho. Nossa! O bicho tá... Nossa! O cálculo enlouqueceu! Nada, ele tá legal! Tem razão! Como nós vamos sair daqui? Pessoal, por ali... Olha o escada-rolante! Passa daí, mano! Passa aí! Primeiro as damas! Nossa! Coitado! Coitado, mano! Eu quero ouvir a escada-rolante! Engraçado que tá rolando um maltreta lá e o cara quer sair do irmão, velho! Pera aí! E tá parecendo que é loop acima de loop! Só vou até encontrar outra, certo? Pera! Tá entrando loucura! Pera aí! Será que era um experimento mesmo? Eu acho que deve ser um experimento, eu acho! Eu tenho duas interpretações! Uma que eu experimento! Que isso daí já deve explicar um pouco! E o outro que deve ter... Sei lá, velho! Ou deve ter sido... Nem prefiro dizer o nome! Que deve ser algo ilícito! Deve ter usado e deve ter causado isso! Sei lá! Não sei! Mas acho que o mais conveniente é o experimento! Meu Deus! Ela tá entrando em loucura! Ela tá entrando em loucura! É um experimento! Tá entrando em loucura! É um experimento! É um experimento mesmo! É um experimento mesmo! Por exemplo, aquela parte do reset que mencionou antes! Tá! Tô entendendo! Vaz! 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 Conseguiu! Nossa! Foi no abismo! E ela viu lá o computador! Será que é aquele computador aqui atrás? Ela foi lá no abismo! Nossa! Caramba! Ela foi! Ela foi indo pra lá! Ela foi indo tudo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Meu Deus! Tô fazendo alguma coisa! Olha os caras aí comendo! Olha só! Fino! Chique! Olha só! Tá chique! Você sempre sabe como me fazer repetir essa mesma frase! Eita! Eita! Manificação! Relógio maluco! Meu Deus! Olha só! A gente ficou lá que tá no abismo! Alguém está se aventurando no vácuo! Vai ser um problema se alguém for lá! Vai lá, mano! Só que não! Tá! E ela vai falar! Nossa! Prontinho, mocinha! Nossa! Entrou loucura! Mas o que foi que aconteceu aquele? Ah, é? Pobre! Parece... Parece meio forçado! O Cálfum passou por uma espécie de calcumose e ele enlouqueceu! O Cálfum enlouqueceu? Por que ninguém encontrou isso pra mim? Estranho! 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 Parece meio estranho! E agora você vai pro porão! O que? O cara tá até o porão, velho! Meu Deus! Tá bom! Nossa! Não acredito que o Cálfum não entregou o jogo daquele jeito! É! Olha! Você não pensa aqui ainda, mas eu achava que você fosse o próximo! Nossa! Obrigado! Eu acho que isso só prova que não se pode confiar no tinto pra nada! Obrigado! Nossa senhora ali! Eu não posso ir! O Cálfum não passou! Nossa! Boa! Tá bom! Deu amor! Ah! Foi! Beleza! Nossa! Espera! Nossa! Deu Deus! Travou aqui! Socorro! Ah! Acho que é por causa do carregador! Peraí! Peraí que é por causa do carregador! Peraí! Peraí! Deixa eu conectar aqui no carregador! Talvez! É! Justo agora no vídeo! Justo agora no vídeo! Peraí! Deixa eu conectar aqui! Acho que agora foi! É! Pro monte de carregador! É! O carregador mesmo! É! Foi mais gente! É carregador! Pois é! Mas... Muita diferença ocorreu aqui no vídeo! Muita diferença ocorreu no vídeo! Peraí! Deixa eu botar uma partizinha aqui! Deixa eu botar uma partizinha! Beleza! Só tem uma partizinha mesmo! Que eu acabei parando! Beleza! Aí essa parte que eu pego da mão! Beleza! Tá bom! Eu tenho que me desculpar por ter mentido a respeito da saída! Hum! Acho que eu nem entendi o que foi com o palhaço! Ele meio que enlouqueceu! Ele enlouqueceu mesmo nesse experimento! Eu acho que é um experimento! Que as pessoas estão passando e acabam parando nessa realidade! Você sabe! Como eu não gosto que as pessoas vejam o meu trabalho... Hum! É enlouqueceu! Principalmente se levar até o... Hum! Hum! Seu prêmio será o... O ansioso banquete digital preparado pelo chef... Olha só um banquete! Tá bom! Parado com todo amor que a lei me permite! Tá bom! Verdade! O que eu acho? Esse cara aí parece ser especialista em... O cara parece ser até que inteligente! Esse daí parece ser bem mais inteligente! Ah! Tá! Ela tá lá no meio do... Do rango! Ah! Tá no meio do rango! Eu acho que ela tá entrando em loucura! Que engraçado! Eu não tô agindo normal! Só que... Ela tá ali no meio! Você... Como você... Ela tá entrando em loucura! É... Ela tá entrando em loucura! Ela tá entrando em loucura porque ela descobriu a verdade! É... É... Ela tá entrando em loucura porque ela descobriu a verdade! É... Peraí! No meio do... No fundo... Na maior parte do abismo vai ter uma saída que vai chegar nesse computador! Vai ser aí! Interessante! Daí mesmo digital circles! Beleza! E mais pra frente... Talvez iremos descobrir a verdade! Ooh! Já gostou bem a música É uma música boa Tô fazendo as notas de Fortnite, tá ligando? Muito bom, cara, muito bom Até que eu gostei, hein? Se não me engano, eu gostei Pô, cara, show de bola, show de bola Muito bom, cara, muito, muito bom É sério, muito bom, excelente Bom, vocês gostaram desse react Grande react, por incrível que pareça Dá um like aqui embaixo, falou e fui!